Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Orquídea Sophronite cernua. Ela, assim como a Brevopedunculata e a Coccinea, é uma planta de porte pequeno. Ela tem um crescimento lento e ela aprecia um cultivo mais seco, principalmente assim, em toquinhos de madeira ou lex, tá? Ela tem a flor bem menor do que as suas duas irmãs, que é a Coccinea e a Brevopedunculata, porém, ela tende a florescer em cachos, tá? Uma característica bem interessante da cernua. Não gosta de cultivos úmidos, então não é recomendado vasos de plástico. Se for vaso, tem que ser um muito bem drenado, mas o melhor cultivo para ela, com certeza, é em lex e toquinhos de madeira. Floresce uma única vez ao ano, não é uma planta difícil de se cultivar, porém, tem que tomar cuidado com a questão da umidade. Aprecia uma boa iluminação e não gosta de umidade de jeito nenhum, tá, gente? Mais uma vez, se for uma umidade ambiental, ok, mas não uma umidade direto no vaso, tá? Então tá aí, Sofronites Cernua, disponível também lá no site maisorquídeas.com. Então tá aí, Sofronites Cernua, disponível também lá no site maisorquídeas.com.